Vamos acompanhar agora imagens de um roubo milionário de carga em São Paulo. São novas imagens. 17 suspeitos foram presos e 3 morreram no confronto com a polícia. No vídeo gravado de dentro do caminhão, é possível ver o momento em que a carreta é cercada e o motorista é feito refém. O grupo está armado com fuzis e pelo menos 3 carros dão apoio à ação criminosa. Nessa outra cena, os assaltantes começam a transferir a carga de mais de 1.200 caixas de cigarros para outra carreta. É nesse momento que a polícia chega. Houve troca de tiros, 3 assaltantes foram presos e o restante fugiu para o meio da mata fechada. A busca continuou. A quadrilha foi encontrada e houve uma nova troca de tiros. Na ação, 17 suspeitos foram presos, 3 morreram no confronto com a polícia e outros 5 ainda estão sendo procurados. Eles são responsáveis pelo sequestro do motorista que foi libertado na cidade de Pedro de Toledo, a cerca de 110 quilômetros de Cubatão, onde aconteceu a ocorrência. Quando eles fazem a abordagem do veículo para iniciar o assalto, eles já retiram o motorista dessa situação, colocam ele numa situação de refém e saem do local para que ele não tenha nenhum tipo de acionamento. A carga de cigarros é avaliada em mais de 7 milhões de reais. A mesma quadrilha já tinha efetuado roubos milionários de cigarros em 2022. Por isso, era monitorada pela polícia. É uma quadrilha bem estruturada, bem organizada e que com certeza essa não foi a única ação desses criminosos. Pelo porte dessa quadrilha, dada a quantidade de pessoas, inclusive a quantidade de veículos que eles utilizaram, mostra que esses criminosos já vêm agindo há mais tempo.